Opa, fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcos e trazendo hoje pra vocês aqui mais um vídeo de Battlefield V. E galera, nesse vídeo aqui em específico eu quero deixar a minha opinião sobre o fim do Battlefield V, essa decisão que foi tomada aí recentemente, quem acompanha o canal já tá ligado. E além disso eu quero comentar também qual o real impacto dessa decisão, o que que isso muda exatamente na visão que os jogadores vão ter da franquia a partir de agora. Então é justamente isso que eu quero comentar nesse vídeo. E bom, se você é novo aqui no canal já não esquece aí de se inscrever pra não perder nenhum vídeo que eu sempre publico aqui, tá? E ativa o sininho também pro YouTube te notificar. Se você também não tá com o sininho ativo, não esqueça de ativar aí, beleza? Mas então galera, vamos lá comentar sobre esse assunto, que é um assunto que eu acho que é bem delicado. Quem acompanha o canal já tá ligado, né? Que o Battlefield V foi encerrado, ele não vai receber mais nenhum tipo de atualização, apenas mais uma que vai sair na espera-se, né, que por meio aí por volta de junho. Então eu fiz um vídeo recente, vou deixar no card, se você quiser assistir ele primeiro e depois assistir esse, é uma boa. Então basicamente galera, o que que acontece, né? Eles encerraram o game e eu quero, assim, de uma hora pra outra, né, sem mais nem menos, sem dar a menor satisfação, foi simples assim. E eu acho que eu quero passar aqui a visão, né, de quem acompanhou o jogo de perto, ou acompanhei na verdade o jogo no pré-lançamento, quem não se lembra aí, eu fiz o acompanhamento de todos os episódios da série Battlefield Dev Talks, que era basicamente uma série de Battlefield, que perguntavam os desenvolvedores, e os desenvolvedores respondiam, né, sobre as mecânicas que iriam ser implementadas no Battlefield V, tinham vídeos também demonstrativos de gameplay, demonstrando as mecânicas de penetração de balas, de dano sistêmico de veículos, dano de aviões, dirigibilidade e etc. Então eu trazia tudo isso aqui no canal, né, eu fiz um acompanhamento, assim, de todos os episódios da série, tanto no pré-lançamento, tanto no pós-lançamento, que eu também acompanhava todas as notícias, e noticiava aqui tudo que, quase tudo aqui no meu canal, né, então eu fazia uma cobertura bem grande, tava bem por dentro do assunto. No final do game, né, eu já tava um pouco solto dele, eu já não trazia mais tanto conteúdo, já não curtia tanto jogar ele, justamente porque o jogo, depois do Pacífico, ele foi caindo mais, né, e não foi tendo nada de tão novo assim, após esse conteúdo do Pacífico, que, né, novamente, foi um conteúdo muito bacana, implementado no game, mas, infelizmente, ficou só por isso, né, a gente não teve nada tão novo assim, após ele, em um novo capítulo. Então, a visão que eu vou passar aqui pra vocês agora, é a visão de um jogador que acompanha o game de perto, sabe. Pode ser que a minha opinião seja diferente da sua, se você tem uma opinião diferente, não tem problema, deixe aí nos comentários, que eu acho que esse é um momento que a comunidade em si deve ter um diálogo, né, porque é uma situação extremamente delicada, e um momento difícil, galera, é uma coisa muito negativa que tá acontecendo com o Battlefield V agora, por mais que vá vir, provavelmente, o próximo BF de Guerra Atual, mas, ainda assim, é algo negativo, e eu vou também comentar o porquê que isso é algo negativo nesse vídeo. Eu acho que, primeiramente, a decisão de encerrar o game de uma hora pra outra, e, assim, o pior de tudo não foi encerrar o game, foi encerrar o game e não dar nenhum tipo de satisfação pro seu jogador. Não falar nada, não dar nenhum tipo de explicação, simplesmente encerrar o game, deixar escrito num texto isso no site, nas entrelinhas ainda, não deixar de forma explícita que estamos encerrando o game. Eu acho que isso foi o pior, sabe, é não dar satisfação pro seu jogador. E nem o jogador nesse caso, né, nós clientes, né, não somos apenas jogadores, somos nós que somos os clientes deles. Então, eu acho que essa decisão de tratar o seu cliente, né, sem muita satisfação, que não foi muito legal da forma com que foi trabalhada, né. E quando a galera, uma empresa tem um problema, ela não simplesmente ignora o problema, ela busca corrigir. Parece que foi isso que buscaram, que a DICE buscou em uma parte do Battlefield V, onde eles realmente ouviam em alguns momentos, falaram, falavam, né, pelo menos por meio de comunicados que ouviam nós jogadores, mas parece que a gente pediu uma coisa e eles faziam outra completamente diferente em atualizações, de Time to Kill, assim, mudanças, assim, que não faziam, às vezes, muito sentido. Como teve, por exemplo, a primeira mudança no game em Time to Kill, eles reverteram, devido ao que deu. Depois eles fizeram a segunda e também muita gente não gostou e eles alteraram. E, enfim, é assim, são muitas decisões que foram tomadas, que eles diziam que ouviam os jogadores, mas parece que não ouviam muito. Então, a impressão que eu tenho é que os jogadores não têm tanta voz assim, quanto eles dizem ter em certos momentos, né. Mas a questão aqui não é essa. Então, veja bem, eu acho que é a forma que eles trataram os jogadores no final que não foi legal encerrar o jogo. Agora, Marcos, qual o impacto disso, dessa decisão de encerrar o jogo exatamente na franquia Battlefield? Galera, evidente, né, que isso daqui cria uma imagem extremamente negativa na franquia como um todo, porque isso daqui vai ficar reconhecido como um fracasso enorme da DICE de lançar um jogo e ter que abandonar ele pra fazer outro, sabe. Então, isso daqui, evidentemente, não vai ajudar em nada. Pelo contrário, vai atrapalhar a franquia, porque no próximo Battlefield, até você que é jogador fiel da franquia, você vai pensar duas vezes antes de comprar o próximo BF. Porque você vai pensar, e aí, será que eu vou comprar e eles não vão cancelar o jogo de novo? Então, assim, os jogadores vão ficar com o pé atrás. É evidente, é evidente. Fato que isso daqui vai impactar pesadamente nas vendas, por melhor que seja o Battlefield, por melhor que seja o trailer que eles façam, isso daqui vai impactar, por mais que seja pouco, por mais que o jogo seja incrível, isso daqui vai impactar. Porque muita gente, galera, depositou as esperanças nesse BF, porque comprou o BF1 e gostou do estilo da Primeira Guerra, né. Que realmente, eu acho que é inegável, apesar dos problemas do BF1, ele tem uma ambientação, assim, cara, incrível. Eu arrisco dizer que é uma das melhores ambientações da geração atual de um jogo de guerra, né. Então, muita gente botou fé no Battlefield V, que seria um jogo de guerra incrível. Ainda mais porque a gente estava falando, né, de um jogo de Segunda Guerra, com uma ambientação, assim, que, tipo, se esperava, né, que era muito grande. Até porque a Segunda Guerra foi a grande guerra, a guerra que a gente teve muitas evoluções tecnológicas, e a gente podia ver isso nos veículos, nos aviões, nos tanques. Então, esperava-se, né, que devido justamente a quantidade de possibilidades enormes que a Segunda Guerra tem, que eles iriam fazer um trabalho incrível, né, explorando diversas batalhas que tiveram. E o que aconteceu foi que a galera comprou, e acabou não sendo, assim, não tendo essa esperança correspondida, né. E, como eu disse, né, isso cria uma imagem negativa justamente pra franquia, sabe. Ah, Marcos, mas é uma grande publicadora, né, isso não vai acontecer, não vai dar em nada isso daí. Isso daí que você tá falando é bobeira. Galera, se engana quem acha que a EA nunca matou uma franquia, né. Primeiramente eu digo isso pra vocês. Até porque quem acompanha aí jogos de guerra há mais tempo, quem acompanha jogos de guerra aí da época do PlayStation 2, quem é mais antigo deve estar lembrado do jogo Medal of Honor, né. Na verdade, ele era uma das grandes referências de jogos de guerra na época. Então, quando a gente falava de jogo de guerra, o jogo que tinha uma incrível ambientação era o Medal of Honor. Já existia o Battlefield na época, mas o Battlefield, ele não era tão popular assim, tá. Ele era popular, mas não tanto. Então, o Medal of Honor era uma grande referência em jogos de guerra, porque eles faziam realmente jogos incríveis, sabe. Até pouco tempo atrás, por exemplo, eu via vídeos no YouTube dele, porque era realmente incrível que eles conseguiam produzir pra um jogo de duas gerações atrás. Então, era um game referência que acabou indo morrendo por decisões erradas, morrendo, morrendo, e chegou um ponto que eles viram que não dava mais. E foi justamente isso que aconteceu com Battlefield 5 atualmente. Eles viram que chegou num ponto que não dava mais. Que não dava mais, porque não daria mais lucro pra eles. que não atrairia mais público pra franquia, e que eles estavam enxugando gelo. Então, foi por isso que parece que eles tomaram essa decisão de simplesmente encerrar o jogo, ainda que não dessem nenhum tipo de satisfação pros jogadores, que eu acho um erro absurdo, grotesco. Então, isso daí foi... Esse é o impacto que pode acontecer, e o pior impacto no pior cenário possível, né. É eles virarem e falarem, não, não temos mais condições de produzir um game da franquia, e etc. É claro que eu não acho que isso vai acontecer, pelo menos não agora, mas é algo que se a EA não começar a trabalhar isso bem, eles podem entrar num risco muito grande de ter uma piora nesse quadro, né. Então, se o próximo Battlefield, por exemplo, é um erro enorme, é um fracasso, então, corre um risco sério de jogadores nunca mais confiarem em comprar jogos Battlefield. A gente tá falando, galera, de jogadores que compram Battlefield há 15, 10 anos, velho. A gente vê que, ultimamente, nos últimos meses, na verdade, tem saído, por exemplo, muitos desenvolvedores antigos da DICE, que desenvolveram Battlefield há mais de 20 anos, há 18 anos, na verdade, e outros 12 anos de empresa. Então, assim, o game, ele vai mudando os desenvolvedores, e ele, consequentemente, também vai mudando a sua cara, né. Mas ele não pode se deixar perder ou se descaracterizar em virtude de algum outro objetivo, seja ele vender arminha, vender skin no jogo, vender alguma outra coisa somente pra ganhar dinheiro, e não visar o mais importante, né, que é o game, a qualidade do game em si. Então, os impactos dessa decisão tomada pela DICE serão, assim, fortes, eu tenho absoluta certeza disso, e eu venho alertando isso há muito tempo, né, que a imagem que o Battlefield V ele deixou pra franquia, não foi boa. Então, isso certamente vai impactar o próximo jogo, e, claro, né, o principal, a sua base de fãs, que é fiel, que sempre compra Battlefield, que joga o game há 10 anos, há 12 anos, e que vai repensar muito antes de comprar o próximo BF, com toda a razão. Então, bom, eu acho que essa é a minha opinião, então, assim, é absurdo, né, mas parece que até mesmo a despedida do Battlefield V dos jogadores não foi bem feita, né. Eu me lembro muito bem da despedida do Battlefield 1, e como foi, ela não foi dessa forma, ela não foi esse cenário de indignação dos jogadores com a desenvolvedora, não funcionou assim. O jogo, pelo contrário, já tinha recebido uma quantidade muito grande de conteúdo, esperava ser alguma coisa ou outra, mas ainda assim não foi uma decepção na época do Battlefield 1. Que, inclusive, na época, terminou recebendo a DLC Apocalipse, aquela DLC que é uma das mais imersivas, eu acho, do Battlefield 1. então, assim, infelizmente, é esse o cenário atual, né, e o que o game vai enfrentar pra frente. Mas, bom, de forma geral é isso aí. Se você curtiu o vídeo, curtiu o meu comentário, o meu conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, e, claro, comenta aí a sua opinião, bora trocar uma ideia. Beleza, galera? Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e valeu!